Adivinhando personagens da Disney! Ah, perdemos o timing, hein? Não, você nem falou, e aí família? É. Você perdeu o timing. A gente inverteu. Nada a ver. Adivinhando personagens da Disney! Ai gente, Rafael, me irrita, vocês estão tentando estar gritando, que nem um maluco. E aí família? E aí família? Tudo bem com vocês? Tudo certo. Adivinhem personagens da Disney! Foi! Dúvida, produção? Antes de começar esse vídeo, um... Adivinhar personagens da Disney. Disney é muito louco, porque Disney comprou tudo. É dona de tudo! Sim. Então vamos lá. É adivinhando nomes de personagens da Disney. Tá, você não achou que era. Talvez esse... Não, ela falou isso pra isso. É. Ah, tá. Mudou de zero pra zero. E aí, vamos lá, várias considerações. São personagens de animação, não é live-in-age. Mas tá falando Disney. Filmes em clássicos da Disney. Filmezinhos. Não que ela comprou, né? Não tipo... Não tipo Marvel. Simpsons. Ah, pode ser também. Ah, a sua sorte é que a Disney comprou isso aqui, porque isso aqui não era do Disney, tá? Só pra você. Ai, gente, tá vendo? Não dá. Nossa, gente, a Carol... Ah, meu Deus. O Eitor tá vendo ali agora falando a sorte é que a Disney comprou, porque isso não é Disney. O resto é, né? É. Aê, galerinha do canal! Eu errei, mas eu acertei. Ela errou tentando acertar. E acertou. Se errei, foi tentando acertar sim. E acertou. Vamos lá. 10 segundos. Quem adivinha a primeira, o ganha. E eu vou perder de novo, porque a Rafa é viciada em Disney. Ah, a Rafa é viciada em Disney. Não sou. Você é. O que eu vou falar é, tô doentinho. Ah. E aí eu tô mais lentinho, porque eu tomo um xarope que dá um grog. Entendi. Muito top. Vai. E aí só que eu fico lento. Um, dois, três e vai. Ah, Elza! Frozen. Ah, Elza, tá certo? Ah, acertou. Ah. Entendeu? Entendeu? Não, não. Eu tô perguntando pra você, entendeu? Entendeu? Tá, entendi. Elza. Elza. Se eu falar o nome do filme, não vale. Não. Não. Deixa eu perguntar, então. Mas você disse o nome do filme? Já aconteceu isso no jogo passado. A pequena sereia é o nome do filme. Sim. Tá bom. Ué, mas ela chama como? Ah, tá. É, tô perguntando. É, isso. Então eu vou deixar muito claro que o nome do filme não vale. A gente roubou pra ele. É. A gente roubou pra ele. Vocês roubaram pra ele? Não, gente, que eu não tô sabendo. Porque um dia vocês falaram o nome não sei do que é do personagem. Aí sou uma pequena sereia. Eu falei, Ariel. Aí todo mundo, não, pequena sereia vale. Gente, mas essa pequena sereia não é o nome dela. E vocês deram ponto pra quem? Pro Matheus. E quem que é criticado nesse canal? Eu. Não faz sentido. Eu sofro mais que a Ju. Essa história tá tão parecida. Cadê ela? Vai. Um, dois, três e vai. Ah, Jasmine. Jasmine. Não é o filme. Eu não sei o nome das porra dos personagens. Eu sei o nome do filme. Você falou que já assistiu tantas vezes que você nem quer assistir de novo. É. Então você sabe, né? Mas eu esqueço os nomes. Ah, tá. E eu lembro da visão da pessoa. Eu gosto da Jasmine. O anjo do céu. Como que é o nome daquela atriz? Tem uma atriz que realizou o sonho de todas as gays. Porque ela foi a Jasmine, ela foi a Ranger Rosa e as Panteras. Panteras. E tem mais uma coisa aí, se eu não me engano. Tá, mas eu nunca quis ser nada disso. Ah, nunca quis ser a Kimberly. Não. Nunca quis ser uma Ranger Rosa. Ah, não. Tá até de rosa aí. Para a Ranger Rosa eu queria, eu vim em homenagem à época. Nunca quis ser uma princesa da Disney. Não. Ah, eu acho que quis. Um, dois, três e... Vai! Aleluia! Stitch! Stitch! É aleluia! Gente, Stitch não é uma princesa da Disney. Ah, não é personagens. É personagens. Personagens é mais amplo. Eu achei que tinha de virar as princesas da Disney. Então, por isso que eu não estava indo bem. Vocês viram que editaram no Disney Plus a cena do filme? Porque tem uma hora que a menina vai se esconder da irmã. E ela está respondendo a irmã e ela vai se esconder porque ela fez alguma bagunça com o mesmo que que era. Só que daí ela entra num forno assim pra se esconder. Não, numa máquina de lavar, né, eu acho. Ele se esconde. Não tem mais essa cena de Disney editou. Na verdade, tem. Só que agora ela entra numa caixa, assim. A cena ela entra numa caixa. Pra não incentivar as crianças da internet na máquina? É, porque tem um negócio assim, pelo amor de Deus, você está fazendo uma criança e você está fazendo uma máquina. Teve o no final também. E nós estamos mais na década de 90, que era muito mais legal porque está tudo bem uma criança que está fazendo uma máquina. Agora não dá mais pra dar ideia. Mas no final tem a parte que eles estão na nave. Ah. Na nave grande. Ah, eu vi isso. Só que era pra ser um avião. Só que foi bem na época do 11 de setembro. Do World Trade Center. Eles mudaram pra ser uma nave espacial. Porque o avião batendo em tudo aí, tirado. Ai, que bafo. Vai. Um, dois, três e... Vai! Olá! Ai, eu não sei o nome dele, gente. Olavo! É o velhinho. Olavo! Não é Olavo, não. Eric. Ô... É, o Pedro. Olavo. Olavo. Eu não sei. Oswaldo. Richard. Não começa. Nossa, gente. O que é isso? O Frederiksen. É o Carl. Frederiksen. Ele fala do seu Frederiksen. É verdade. Ah, é seu Frederiksen. É verdade. Nossa, esse filme é tão muito fofinho, né? Ai, eu choro todas as vezes. Nossa, a hora que o Matheus falou ao Olavo, eu falei assim, meu Deus, eu fiz errado. Pô, esse cara me olhando, eu tinha acertado. Matheus, eles olavam os dois assim. É que eu tava no cronômetro. E aí eu tinha que pensar, será que eu vou lá fazer o fiozinho agora? Ah, eu fiquei assim. Ai, que burros. É o Dory. Dory. Aleluia. O que você falou? Dory. Dory. Ah, tá. Eu entendi. Dory. Gente, eu acho que ele falou do... Aí você falou. Eu não falou, aí eu falei em cima. Ele falou dolly. Opa. Nossa, mas eu achava que ela dolly. Depois eu lembrei dolly. Dolly. Dory, Guaraná. Dory, Guaraná. Dory, Dory, Guaraná. Cara, essa... Dory, eu acho que tem uma das maiores crises de risco que eu já tive na vida. Com a Mandinha, minha prima. A gente tava assistindo e aí, primeira vez, a gente alugou pra assistir. E aí entra a cena do... Falando baleiais. Ah. É, foi tão inusitada aquela cena. Nossa, minha barriga. Ah, esse filme é perfeito também. Disney faz uns filmes bons, né? Faz. Mas tá... Faz um turvinho, né? Mas faz uns filmes bons. Não, não é muito legal. Então, eu te vi isso pra outro. Tá quanto, produção? Três a um. Ah, vou passar ele. Valente! Não. Merida! Merida, a galera fala Merida. Ah, é Merida, é Merida, é Merida, gente. Eu sei que é Merida. É o certo. É que a gente fala Merida, mas é Merida. Mas foi bom do meu. Sim. Mas por que você fala mal? Eu falo errado, eu não sei por quê. Eu achei que era, tipo, sei lá, o sotaque de algum lugar. Merida. Nem tem acento em lugar nenhum, né? Gente, eu não sei por que eu falo Merida, mas é Merida. Aí eu vou culpar o Rafael, porque ele que me ensinou a falar Merida. Mas você falou certo. Tá. Três a dois, gente, tô indo aí, tô indo aí. Um, dois, três e vai! Ud! Toma! Lapada na rachada. Você pede que eu te dou lapada na rachada. E aí, tá gostoso? Lapada na rachada. Toma, toma, toma! Três a três. O Ud! Eu ia falar, bus, eu vou te passar, tá bom? Mas sim. Eu, aquele dia, eu tô torcendo pra você. Mas é porque dizem, você é muito bom, eu achei que você ia ganhar de lavagem. Você é do Sneto? Não. Um, dois, três e vai! Putz. Cristina. Boa, é a... Cláudia Leite. Ai, eu não sabia que o nome dela era Boo. Eu achei que era, tipo, um susto. Boo. É porque dizem, é um susto. É. Vai ficar boa. Ai, poxa, esse filme eu amo. Eu amo também. Ai, eu amo o Disney. Desculpa, gente, eu não tô muito bem. Antigamente era o Disney que acabava a minha cidade, hoje também. Mas eu descobri o Estúdio Ghibli. Ai, é muito bom. Você assistiu o Estúdio Ghibli, gente? Mil, é... Amiga, você vai amar, você vai chorar em todos. Você vai amar, amiga. Você vai amar. Estúdio Ghibli? É. Não é um filme. Não, não é um filme. Estúdio Ghibli é tipo uma Disney do Japão. Ele odeia que falem isso. Ele odeia que falem isso. Porque a Disney vai... Ai, você acha que ele vai me assistir? Eu acho. Você ama a Disney do Japão. Não é. Brigadeira. Não é, não. Eu tô assistindo... Tipo a Viagem Chihiro. A Viagem Chihiro. Castelo Animado. Você assistiu, acredita? É tudo bem. Nada disso. Náusica. Assistam, gente. Vocês vão gostar. Um, dois, três e vai. Não, senhoras e senhores. Veneno. Caraca, moleque. Que dia, que é isso? Põe o pagadinho. Só pra relaxar. Praia, saia. Biquíni, gandaia. Praia, saia. Caraca, moleque. Que dia, que é isso? Gente, eu sou muito idiota. Meu Deus. Ai, tá bom. Ponto meu. Tá quanto, produção? Será que eu fico pensando? Imagina se um dia, no futuro, a gente faz uma carreira, muda de carreira. E as pessoas ficam tirando frente disso. Será que eu fico pensando? Imagina se um dia, ah, político, quero ser vereador pra tentar fazer muda. Não tem como. Não, gente, se você se inscrever no canal, que depende que seja uma figura pública que eu precise falar minimamente mais sério com a população, acabou. A gente não, a gente não pode ser. Apesar de que assim, o Tiririca foi deputado federal? É verdade. Então, e o Olá? Pode sim. Ah, pode, tranquilo. Qualquer deputado. A gente precisa ter uma linguagem popular pra falar com as pessoas, com o povo. Vote no Matheus, gente. Não tolerarei. Não tolerarei. Vamos ao salário próximo. Não tolerarei. Tá, 4 a 4, produção? 4 a 4. Você vai me passar, hein? 1, 2, 3 e... Vai! Eu não sei o nome dela. Edna. Edna Modas. Eu amo os incríveis. É muito bom também. Ai, isso foi bom. Gente, eu tô... Eu tô do par. O Pokémon você ganhou. O Pokémon você ganhou. Mas é porque dava tempo de pensar, né? Porque o Matheus... No 9 segundos você já acertou? 1, 2, 3. Ele tá pensando, mas desculpa. 1, 2, 3 e... Vai! Scar! Eu acho... Eu gritei, mas ele começou antes. É, não. Eu sou justo. Aqui comigo, é justiça. Eu não tolerarei que você... Que você perca. Vai! E sabe por que ele chama Scar, gente? Porque ele tem uma cicatriz aqui. E cicatriz em inglês é Scar, se você não sabe. Porque a gente é bilingüida. Caracas, não. 1, 2, 3 e... Vai! Mushu! Bilingüida. Eu não ia ativar nunca que esse bichinho feio. Seis assim. Ele faz assim. O vivo, gente! Olha o que acontece. Diz aí com a mortal príncia da minha produção grande e ancestral. Comigo ninguém pode. Gente, olhem com ele. Deixa eu te ver se é com engraçadinho e tentar ameaçar a nossa família. Minha ficção será maligna! Ah, eu me importo. Eu não posso gritar desse jeito. Eu não posso gritar. Desculpa. Que coisinha eu mais liga. Ô, produção, você tá roubando. Eu não tô com mais ponto, não. Seis a cinco. Pra mim? Eu acho que ele tá com sete. Ah, que ele fez um Scar. Ah, você tava com na frente dele, é verdade. É, você tava na frente. Tá bom. Ai, é o... Olaf. Sebastião. Olha lá, agora... Tá vendo? Eu tô lentinho, mas se dá um tempo, eu vou acertar. Porque eu tô lentinho. Entendeu? Gente, que caranguejo chama Sebastião. O Dario. É por causa da tradução, né? Um, dois, três e vai. Ah, eu não lembro dele. Não é Disney. Espera. É o... Espera, não. Espera aí. Espera, espera. Não, gente, eu sei. Não vai cortar ponto, tá? É o... Acabou. Não, não. Espera aí. Vamos deixar que a gente vai acertar. Não. Cid! Yes! Valeu, valeu. Amor, a gente falou que era pra deixar. Você acabou de falar que não vai contar ponto? É, louco. Maluca. Eu tava aqui atrás assim, ó. Eu nem vi o que tava acontecendo. Não, gente. Valia ponto, produção. Cid. Eu fiquei lembrando do Manny. Tem Manny. Ele fala... Ah, eu falei depois do tempo. E aí, o dinheiro... A regra é regra, mas eu sabia. E eu não lembrava o dele, que é o Cid. Cid. Você é justo, não é o negócio do justo? Eu sou justo, é não. Acabou o tempo. Tempo tinha acabado. Ai, eu amo esse filme. É esse que não é no Disney. Que não é Disney. Então me perdoe, audiência. Que agora no Disney, tu assentou do zero do gelo. Mas é tão doido, a Disney domina tanto rolê, que quando aparece uma animação que faz muito sucesso, a gente... Ah, é Disney. Shrek, não é Disney. Shrek. Mas Pixar não é Disney? Mas isso não é Pixar. Um. Dois, três e... Vai! Ratatouille! Não é esse nome dele. Rato. Ratatouille. Ratatouille é o chefe, gente. Diego! Ele é o... Scarf. Scarf. Benny. Acabou. Combina com o Diego. Eu falei Remy. Remy. Eu falei. Você falou Benny. E Remy combina com o Diego que era onde? Não. O rato combina com o nome de Diego. É, ah, tá. Combina mesmo. Quem você conhece que chama Diego, que você está chamando de rato? Combina com o Diego. Quer dizer que o Diego, ela conhece, combina com o rato. Não, mas ele tem cara de... Mas tem um bichinho que chama Diego. Não, tem um bichinho que chama Diego. O Diego é o do meio. É o do Diego, é o do Diego. Mas essa é a teoria que ou você parece um rato ou você parece um sapo? Sim. Eu acho que eu sou um sapo. Rato ou você parece um sapão, um sapo boi. Você é uma rata dando desgosto. Quando ele tomar no c**tor? É que o sapo boi é aqueles grandes, é o seu grande, ué. Ai, olha ele tentando melhorar e piorou. O Matheus parece um rato, eu pareço um sapo. Um, dois. Aqueles ratos pelados. Sabe aqueles ratos sempre pelados? Você é meu irmão, a gente nasceu no mesmo lugar. Então você é outra rata, duas ratasana feia. Um, dois, três e vai. Maoma, Moema. Moana. Ah, gente, não. Pelo amor de Deus, eu sabia. Moema. Eu achei que eu tinha errado. Não é muito o nome dela. Moana. Ah, meu, eu que dei essa dica para o Rafael. Tá quanto, produção? Oito a cinco, você tem chance de virar. Puta, mas eu tava ganhando. Um, dois, três e vai. Não sei. Morto, felizmente. Viva a vida da festa. Diego. Filho da vida da festa. Pedro. La festa. É, o Thiago, o Thiago. Está indo para o Héctor. Não vale. A dica foi para os dois. Vem um no segundo. Sinto muito. Quem é rata agora? O Héctor ficou com raiva e deu a dica para o Rafael, por isso que eu perdi. Sapo. Já tem ele. Eu falei que você era sapo ou pô, e fia? Ah, tá. Você falou que é sapo agora. Quem é sapo agora? Tá. Um, dois, três e... Vai, Rafiki. Simplesmente o Rafael dobrou os pontos do Matheus. Do nada. Mas olha, eu tô indo bem. O Rafiki tem uma... Eu cheguei a perna de zero. É, tudo bem, tudo bem. O Rafiki tem um dos maiores, melhores ensinamentos da Disney, que na adaptação do live action cortaram. Sério? É um absurdo. Posso contar para vocês? É uma lição. Vamos, vamos, uma liçãozinha para todo mundo. Ai, gente. Vocês sabem o que é do Rei Leão, né? Mufasa morre, põe o escarmata, põe a culpa no Simba, o Simba acha que é a culpa dele. O Simba foge, conhece o Timão e o Pumba e vive felizão na selva. Só que o reino vai apodrecendo. E aí vão atrás do Simba, porque encontram o Simba. Nala encontra o Simba e tenta convencer ele de voltar. E o Simba não quer voltar, porque ele errou muito e não sei o quê. Aí o Rafiki encontra o Simba. E o Simba tá todo com medo, porque ele tem medo de sofrer pelas coisas do passado e tal. E aí ele pega e fala assim, tá, dá uma cajadada na cabeça do Simba. E aí você fala, você é maluco? E ele fala assim, ah, não tem problema, tá no passado. Aí o Simba falou assim, é, mas ainda dói. E não, tudo bem, o passado ainda vai doer. Mas você pode sofrer ou, e aí ele vai bater e o Simba desvia. E aí ele fala, aprende com ele. Ó, aqui ó. Amigo e vidro. E vamos para o próximo. Vocês entenderam a profundidade? Porque dói, ele não tá falando que não vai doer. Tá doendo, ele vai continuar doendo. Mas você pode aprender com ele ao invés de continuar sofrendo. Você que tá aqui sofrendo com uma dor e acha que não vai passar. Ou você vai se afundar nessa dor, ou você vai saber e ficar mais forte. Gente, não quero crente no vídeo. Olha o que ele falou. É o Heitor, não falei nada disso. Mas concordou com esse. Um, dois, três e vai. Pumba! Falei antes, gente. Ah, bom, pelo amor de Deus. Você falou antes. Me dá esses pontos, vagabundo. Eu gosto muito do Pumba. Timão e Pumba. Sim. Tá. Que ele faz uns peidos, é muito engraçado os peidos dele. Você é um adulto do Disney, tá tudo bem? Eu sou um, dois, três e vai. Não sei o nome dela, gente. Red. Red. É o nome dela. Operação Big Hero. É, com M. Valéria, Valesca. É, com M. 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 Mas eu não lembro. Marvel. Maria. Acabou. Maristela. Mili. Vamos saber que era com M. Chora, me liga, militância. Gente, deu. Por hoje é só, tá bom? É o último esse? É, eu perdi, meu filho. Ai, que legal. Eu fui bem. Mas eu confesso que eu achei que eu ia perder de zero. E eu até que fui bem. Ficou quanto, produção? Arrasou, ficou 10 a 6. Mas eu dou muito bem. Muito ótimo, fui ótimo. Graças a Deus, a gente tá aqui mais uma vez, ao vivo pra vocês. Então se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha. E a gente volta da próxima. Você ganhou um prêmio de consociação. Perdeu a cabeça. A menina do hereditário. Gente do céu, nenhum prêmio me quer, eu sou um flop. Eu ia falar pra você agradecer, ó. Nossa, a gente comprou, deve ser fake isso aqui. Não, é assim mesmo. Então, pra você agradecer o seu dandy. Meu dandy, vocês vão entender porque vocês vão assistir The Office. Mas quem é assistir o vídeo The Office, você vai entender. Então tá bom. Tchauzinho, muito obrigado. Eu ganhei o prêmio de perdedor do ano. Ahn, sapato mais branco. É. Sim. Perdedor do ano, ele tem quase Deus em casa. Desliga essa câmera pra eu te agredir. Obrigado.